Gosto do mundo e da vida Traz-nos a paz para a terra, com muito amor e carinho Para os que sofrem na guerra, nunca os deixo sósinhos Meu Deus, eu amo-te, amo-te e creio em ti Amo-te, amo-te, foi por ti que eu desci Amo-te, creio em ti Amo-te, amo-te, foi por ti que eu desci Amo-te, 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 amo-te Meu país de víces agora, o mundo é tão diferente Há tanta gente que flora, que vem mais ao nosso tempo Dá-nos amor e carinho E vontade de viver Teu Deus no fundo está perdido Com tanta gente a sofrer Meu Deus eu amo-te Amo-te E creio em ti Amo-te Amo-te Foi por ti que eu nasci Meu Deus eu amo-te Amo-te E creio em ti Amo-te Amo-te Foi por ti que eu nasci Meu Deus eu amo-te Amo-te E creio em ti Amo-te 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 Foi por ti que eu nasci Meu Deus eu amo-te Amo-te E creio em ti Amo-te Amo-te Foi por ti que eu nasci Meu Deus eu amo-te 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 Este é o final de Deus Chuva Para a minha senhora de festa Mesmo no final Há coisas Que eu não tenho explicação Amo-te Amo-te E antes do